Coordenações médicas reunidas para discutir governança clínica e quais impactos disso para o paciente. Com 19 mil estudantes do Barreiro triados e 50% do programa concluído, MIGLIN entra em nova fase e o que será que vem por aí? E mais dois times da Rede Optalmo realizam treinamentos importantes para a experiência de quem é atendido em nossas unidades. Gostou dos temas que vamos abordar por aqui hoje? Então se prepara, porque hoje é sexta-feira, está no áudio de hoje na semana, o que foi notícia nas unidades da Rede Optalmo. Essa semana começamos com uma atividade que reuniu as coordenações médicas no lançamento do programa Conexão Médica. Este programa vai materializar a importância do corpo clínico para a Rede Optalmo. se envolvendo sempre em decisões, em mudanças e nas novidades que envolverão as nossas unidades. A diretora clínica, a doutora Melissa, falou sobre isso com a gente. Essa semana a diretoria, junto com o marketing do hospital, lança o programa Conexão Médica. O objetivo do programa é trazer um canal de informação onde será possível discutir diversos temas dentro e fora da oftalmologia em diversas instâncias dentro do hospital. Em relação à diretoria, as subespecialidades, junto com os coordenadores, junto aos colaboradores das nossas diversas áreas, e tentar trazer cada vez mais informação sobre diversos assuntos para o corpo clínico. Se você está de olho em nossos conteúdos, sabe que muitas mudanças estão sendo feitas por aqui. E a Conexão Médica será um dos canais exclusivos com o nosso corpo clínico. Buscando valorizar o relacionamento com o médico, disponibilizar mais treinamentos e amplificar a voz dos nossos especialistas. Durante o lançamento do programa, os coordenadores médicos tiveram acesso à estratégia do programa O Que Importa Pra Você, que está impactando positivamente todas as unidades. A gente está trabalhando aí com a rede oficial. O que é rede? Bom, a rede é a integração de todas as nossas unidades. Então é o centro oftalmológico, o MG Olhos e a viso-oftalmologia. Depois disso, a gente precisa entender quais vão ser os nossos direcionadores. E o planejamento estratégico, ele traz isso. E qual que é o nosso propósito? Que é o ponto mais importante, onde que é a nossa essência, o nosso DNA. O nosso propósito é impactar positivamente a vida das pessoas através do cuidado com a visão. O quanto que você se identifica com isso? Qual que é o seu propósito? Para nos ajudar, a gente está desdobrando isso em todos os livros de gestão e operação aqui da rede hospital. A gente vem se inspirando nesse livro, Comece Pelo Porquê, pelo Simon Sain, que ele é a nossa referência. E o recado que todos os nossos colegas de trabalho estão recebendo durante as ações do programa, o que importa para você, é o convite a participar. Particiquem! A contribuição de vocês vai construir a excelência do nosso atendimento. E a gente segue sendo um parceiro bastante importante no programa do vídeo. Se você se lembra, estamos atendendo escolas da rede pública municipal na região do Barreiro, que somam 19 mil estudantes. Então vou te contar que mais de 50% do projeto está concluído e que já já iniciaremos novas etapas. Henrique, hoje as férias escolares começaram. E também, hoje, o nosso projeto Miguelim completou 75% dos seus atendimentos. O mais legal, eu acho que você ainda não sabe, as crianças que apresentaram algum problema serão encaminhadas para o MGE Olhos e elas serão submetidas a uma consulta oftalmológica completa. E caso elas precisem, elas ganharão os óculos e as lentes. Isto não é uma excelente notícia? A gente fecha o episódio de hoje falando de outros dois treinamentos para os nossos times. Agradecemos aos parceiros Johnson & Johnson e Alcom, que estiveram juntos nessa empreitada, com um foco exclusivo no paciente, na sua experiência e no seu atendimento. A farmacêutica do Centro Oftalmológico, Alessandra, falou pra gente sobre o workshop de suprimentos contínuos. Foi um evento de perdedor, de grande importância para a gente aqui da farmácia. Eu consegui enxergar nesse workshop oportunidades de melhoria, oportunidades de desafios. Nós somos desafiados pelo nosso CEO, o Cláudio, a desenvolver um grande trabalho na farmácia clínica. O trabalho da farmácia clínica é muito importante. Ele traz ao paciente a segurança do tratamento. Eu tenho uma prestação certa, um medicamento certo, um horário certo, na dose certa. Estamos de uma equipe muito bacana. Eu tenho certeza que vai ser muito importante, vai ser bacana isso aí. E o segundo treinamento envolveu vários times e teve como foco o atendimento ao paciente em todos os pontos de contato com ele. Como reflexionar, como tratar, como direcionar e como resolver o problema do paciente. E a gente trouxe mais duas colegas de trabalho para falar disso conosco. O paciente chega aqui esperando para o diagnóstico bom, às vezes nem sempre é aquilo que ele espera. Então a gente tem que acolher as pessoas mesmo, tem que tratar bem. Todo mundo tem problemas. A gente, assim, lógico que nós somos robôs, né? A gente não vai esquecer muito os problemas que a gente está passando. Mas tem que deixar um pouquinho de lado para a gente fazer um melhor trabalho, né? Acolher as pessoas que precisam mesmo. Porque, por certeza, em outros lugares que a gente for também, nós vamos ser bem acolhidos também. Quando a gente está atendendo, o paciente quer agilidade e eficiência. Mas ele também quer ser acolhido. E hoje eu até percebi isso em um atendimento meu, de uma paciente que chegou sem documento. E na hora ela ficou desesperada, mas ela queria mesmo ser acolhida, né? Eu deixei ela sentadinha no bichê, enquanto ela procurava as coisas dela, em vez de mandar ela sair. E quando ela sair, ela voltasse. Porque às vezes a gente vê muito isso. O paciente chega, é idoso, até mãe como menino chega, até achar todos os documentos, a pessoa fica um pouco desesperada. A pessoa fica atrasando e tal. Quando o paciente chega, ele precisa desse cuidado. Principalmente aqui no centro-assonológico, a gente atende muito idoso. Muito idoso, muita criança. É isso. Gostou? Antes de ir, quero deixar um recadinho final para os nossos colegas de trabalho. De 17 a 19 de julho, vai ter um momento Julinho, para a gente curtir, se vestir a caráter e saborear comidinhas típicas. Perde não, hein? Até semana que vem. Tchau!